2 horas e 19 minutinhos, estamos de volta aqui no controle remoto da sua Letra FM e conforme nós anunciamos anteriormente e durante toda a tarde estarei aqui e já se encontra aqui conosco, deputado federal eleito pelo PSDB é o partido da social democracia brasileira e obteve nesse pleito 138.825 votos Daniel Pires Coelho, 36 anos, natural de Recife, casado, empresário, ensino superior completo e elegeu com o número claro pelo PSDB, usando 45, mas o seu número 4545 Daniel Coelho, boa tarde Daniel Boa tarde meu amigo Vizouro, boa tarde a toda a produção e equipe da Letra FM uma boa tarde aos nossos amigos de Barreiros, aos nossos amigos aqui de toda a Mata Sul do Estado a quem quero agradecer inicialmente antes da gente começar essa entrevista a confiança que nós tivemos na população do município ao longo desse mandato de deputado estadual que nós vamos concluir no dia 31 de janeiro nós temos a oportunidade de estar aqui em diversos momentos lutando pela reconstrução da cidade depois da cheia lutando pela permanência das casas que até hoje estão na beira do rio e que havia a intenção do governo de retirá-las, a gente teve aqui presente e conseguiu a manutenção do patrimônio de diversas famílias na questão do atraso dos conjuntos habitacionais tivemos um mandato muito atuante ao longo desses últimos quatro anos como deputado estadual eu fiquei muito feliz quando as urnas se abriram e a gente viu que houve o reconhecimento mesmo sem a gente ter entrado nesse jogo da compra do voto de querer transformar a eleição em uma operação financeira e transformar as pessoas em mercadoria a gente veio discutir aqui com o povo de Barreiros a possibilidade de ter um representante em Brasília que defende os interesses do povo e graças a Deus e a confiança da população além da gente ter tido uma expressiva votação no Estado foi o deputado mais votado do meu partido, do PSDB eu também fiquei muito feliz com a votação aqui em Barreiros então queria aproveitar aqui a grande audiência da Litoral FM para dizer um muito obrigado ao povo de Barreiros pela confiança e podem ficar certos que se a gente trabalhou muito nesse mandato como deputado estadual vamos trabalhar ainda mais ao longo desses próximos quatro anos como deputado federal trabalhando aqui pela Mata Sul, pelo Litoral Sul mas especificamente pelo povo de Barreiros então podem ficar certos que Barreiros vai ter uma voz em Brasília sempre para defender seus interesses Eu gostaria de falar com você dentro dessa grande imagem de votos que você acabou de falar digo, em todo o Estado de Pernambuco e com o respeito que o povo pernambucano tem pelo parlamentar até aqueles que não votaram no 45, 45, o admiro, o respeito o que podemos esperar em ações? qual o principal ou projeto que o mesmo tem ou os principais projetos para o nosso Estado para melhorar a educação, saúde social como um todo? a gente tem um mandato que, claro, você no mandato parlamentar você tem diversas ações e atribuições a primeira delas é a questão de fiscalizar o governo então nós vamos fazer, como fizemos ao longo desse mandato uma fiscalização ao governo federal para garantir que as promessas da presidente eleita Dilma que não foi a quem eu votei, mas tem que respeitar porque a vontade do povo foi essa e a gente vive na democracia então quem vence na eleição tem que merecer o respeito de quem não venceu mas nós vamos cobrar Dilma teve uma larga margem de votos no Estado de Pernambuco teve 70% dos votos no segundo turno aqui no Estado e tem responsabilidade com o nosso povo nós precisamos cobrar que ela traga investimentos aqui para Pernambuco nós não vamos aceitar de forma alguma que Pernambuco fique de fora dos recursos federais nós temos obras que são importantes aqui para Pernambuco obras na área de educação, das escolas técnicas obras viárias importantes para a gente poder interligar o Estado o arco metropolitano que beneficia toda a Mata Norte e Mata Sul ajudando a gente dar oportunidade de emprego a quem mora nessas duas regiões nós vamos discutir a questão lá no Sertão dos nossos companheiros no Sertão questão da seca, da transposição que não foi concluída ou seja, a primeira função é fiscalizar e cobrar o governo cobrar as promessas garantir que o dinheiro federal chegue aqui ao nosso Estado do ponto de vista dos projetos a serem apresentados dos debates, a gente tem uma pauta é sempre ligada à área social que inclui a educação, a segurança e a saúde mas também a questão ambiental sempre foi muito importante para a gente esse pensamento do longo prazo, das futuras gerações, de proteger o meio ambiente então isso vai estar sempre presente em toda a nossa discussão e a terceira aí em específico porque aí são ações voltadas às regiões e aos municípios porque o parlamentar e eleito agora deputado federal vou representar todo o Estado do Pernambuco mas também tenho a responsabilidade de representar aqueles municípios onde tive voto porque a gente tem um voto espalhado que aparece em quase todos os mais de 160 municípios nós tivemos votos mas alguns, e é o caso de Barreiros nós tivemos uma votação mais concentrada uma votação um pouco maior com esses municípios a gente tem uma responsabilidade diferente que é exatamente observar onde é que a gente pode buscar projetos e convênios federais que tragam benefício para o município a gente lembra de uma luta que eu abracei ainda como deputado estadual podendo influenciar de forma limitada mas a discussão e a luta que a gente teve é em relação à escola técnica federal para o município a gente já vinha conversando eu estava falando com o meu amigo Samir da necessidade da unidade hoje ela expandir ela hoje está voltada quase que exclusivamente aos cursos ligados à área agrária e à área rural mas Barreiros é uma cidade que passa por transformação é uma cidade que tem a sua área rural mas hoje também tem uma área urbana e uma população que tem outras demandas então são muitas as pessoas que saem hoje de Barreiros para estudar cursos na área de administração de contabilidade fora do município então é importante que a gente venha lutar também para que Barreiros consiga também ter esses cursos aqui disponíveis à população eu sei que isso não é uma luta de curto prazo não vão ser em 30 ou 60 dias que a gente consegue isso mas é uma das bandeiras que a gente quer abraçar aqui para o município e para a região então o mandato como um todo ele vai estar focado nessas três áreas em fiscalizar o governo em trabalhar os temas nas áreas sociais e áreas ambientais aí nos debates, nos discursos na ocupação da tribuna da Câmara Federal e nas áreas onde a gente é votado aí a gente tem que buscar como é que a gente traz o benefício direto para a população, como é que a gente faz uma emenda para trazer recurso como é que a gente vai buscar convênios e como é que a gente amplia os serviços federais na região basicamente essa é a pauta que a gente inicia o mandato a partir de 1º de fevereiro de 2015 Pois bem, Daniel 2 horas e 26 minutos para você que está ligando o rádio agora a gente está conversando com um deputado eleito pelo PSDB Daniel Coelho aqui nos estúdios ao vivo da Litoral FM você mesmo disse há poucos instantes atrás e a população e a sociedade carimba a sua presença aqui no município de Barreiros você esteve presente em algumas ações e acontecimentos que surgiram no município seja através dos seus assessores que se encontram aqui, amigos como também cada vez mais empenhada em ter uma boa representação popular e como não dizer, preocupado mesmo com a vida pública fatos como a derrubada das casas que você mesmo citou daqueles que moravam na área ribeirinha alguns ainda moram como a questão também ambiental quando começaram a construir as casas do programa do governo federal dentre outros assuntos você sempre preocupado com o social não existe, Daniel um projeto para que se possa tirar nossos jovens das drogas e se reintegrarem à sociedade? esse é um tema importante está preocupando todo o Brasil você vê que o problema das drogas que inicialmente era restrito às grandes cidades começou lá em São Paulo e Rio de Janeiro daqui a pouco estava no Recife hoje está em todo o interior todos os municípios eles estão com um problema grave em relação principalmente ao crack a gente sempre teve problema com álcool problema com a maconha mas o crack tem um poder destrutivo que é terrível em poucos meses ou poucas semanas o jovem já está com a vida dele completamente condenada eu acho que quando a gente trata da questão das drogas eu encaro ela de duas formas primeiro o trabalho preventivo porque é muito mais barato você prevenir que um jovem comece a se viciar no crack do que depois tratá-lo até porque o tratamento é complicado é uma droga com poder aditivo ela vicia muito então é importante que você trabalhe a prevenção e aí é um trabalho nas escolas de prevenir você tem uma escola de qualidade quando você tem uma escola em tempo integral onde o jovem pela tarde ele tem a oportunidade de praticar um esporte de uma atividade complementar a gente sabe que evita o ingresso nas drogas então o trabalho preventivo muito ligado à educação é extremamente importante para aqueles que infelizmente já se encontram viciados e dependentes da droga não há outro caminho o governo tem alguns programas dos quais eu discordo que é exatamente você fazer o tratamento sem a internação do viciado em dar o atendimento com o psicólogo dá o medicamento e manda ele para casa se ele retornar para o mesmo ambiente que colocou ele no vício da droga ele não vai se curar ele para se curar como essa é uma droga extremamente destrutiva e que vicia demais o indivíduo ele precisa de um tempo afastado do convívio para poder se recuperar ganhar forças e depois retornar à sociedade estima-se que hoje que encontra-se no vício do crack e não precisa estar muito tempo não depois de um ano utilizando uma droga como essa em menos de seis meses o sujeito não se recupera veja como é caro para o Estado quer dizer você não previne depois de seis meses aí você vai ter que passar seis meses sustentando ele com acompanhamento de médico de psicólogo alimentação e o governo não tem as condições de fazer isso sozinho por isso que eu tenho defendido as parcerias do tratamento das drogas junto às instituições religiosas sejam elas quaisquer que sejam a gente não pode e o Estado não pode ter religião mas ele tem que respeitar as religiões existentes seja ela evangélica seja ela católica mas você fazer uma parceria com instituição religiosa que trabalha com voluntariado que trabalha com pessoas que estão ali não para ganhar dinheiro mas para fazer o bem a gente consegue otimizar os recursos o Estado gasta menos e você dá a oportunidade das pessoas se tratarem hoje algumas igrejas como disse sejam elas evangélicas ou católicas elas trabalham a recuperação daqueles drogados mas estão fazendo isso por sua contra própria sem nenhum tipo de recurso do governo fazem isso com contribuição dos fiéis até com um aporte da família que dá também sua contribuição para a estadia daquele jovem que se encontra na condição de vício mas o governo precisa participar disso precisa identificar fazer um trabalho onde esse trabalho seja fiscalizado claro quando você tem recurso público você precisa fiscalizar mas eu acredito que a parceria com as instituições religiosas e aí o governo dando um aporte financeiro seja a melhor maneira da gente poder combater esse mal que está infelizmente condenando aí toda uma geração de jovens em todas as regiões do Brasil vou falar de um tema agora que quando a gente vai falar no tema no tópico principal eu acho que tem muita gente que vai aumentar o volume do ar segurança a segurança Daniel é uma preocupação porque de fato é uma realidade que assusta o povo de nossa região e aumentou muito na nossa cidade essa é a realidade o aumento do efetivo policial na sua opinião resolveria o problema ou existe algo a mais que poderia ser intensificado nesse setor tão agravante a nossa sociedade e em especial a gente tem que entender que a situação da Mata Sumas de Barreiros ela realmente é uma situação mais grave que a do leste de Pernambuco porque o pacto pela vida diminuiu os índices de criminalidade em quase todas as regiões de Pernambuco mas aqui no município não é verdade muito pelo contrário se você observar os índices de assassinato de assalto o terror que vive a cidade de Barreiros ele é crescente de um ano pra cá nós tivemos um aumento substancial na violência hoje o comerciante o cidadão da cidade de Barreiros ele tem medo ele tem medo e a gente tem medo por alguns motivos quando você fala da quantidade do efetivo de policiais claro que esse é um dos fatores hoje você tem um efetivo no município que é muito pequeno você chega aí num plantão quatro, cinco policiais num plantão aí chega um grupo armado de vinte bandidos os caras vão ter que se esconder porque ninguém é super-homem não não é porque ele está usando uma fada da polícia que ele vai virar super-homem ele tem mãe ele tem pai ele tem filho ele tem família e ele tem medo também quer dizer cinco homens não vão poder combater um grupo de vinte camaradas armadas às vezes com um armamento mais potente do que o da própria polícia então a questão do contingente policial da quantidade de policiais ela é essencial por isso inclusive a gente nesse último ano fez uma pressão muito grande começamos na época o governador ainda era Eduardo Campos e intensificamos esse trabalho com o atual governador João Lira e conseguimos a nomeação de dois mil novos policiais para o estado de Pernambuco essa foi a primeira etapa policiais que haviam sido concursados no ano de 2009 estavam aprovados e poderiam ter sido convocados o governo demorou demais mas nós conseguimos esse processo está sendo concluído agora no início do meio de janeiro nós já vamos ter essas novas nomeações e aí é uma segunda etapa do trabalho se a gente entende que Barreiros está na situação de maior dificuldade do que o resto de Pernambuco se estão havendo nomeações de novos policiais agora é o trabalho político para pressionar para tentar aumentar o efetivo aqui da região para a gente ter o maior policiamento aqui na área mas como eu disse não é tudo não é só a questão do efetivo policial também a questão da investigação é do combate às drogas porque nós sabemos que boa parte dos crimes violentos eles estão ligados ao consumo ou ao tráfico do crack então os temas eles estão interligados e também a você pensar na recuperação econômica da região uma região que não dá perspectiva econômica ela é fértil para o bandido ir lá buscar o jovem e dizer vem para cá que aqui tu vai ganhar dinheiro comigo você aqui vai se dar bem então é importante também que a gente discuta a recuperação econômica para você ter a perspectiva do jovem de dizer não eu não quero me envolver com um crime porque eu sei que eu vou ter uma oportunidade de trabalho está acontecendo com meu irmão com meu pai eu vou ter também eu quero distância disso então nós precisamos trabalhar em conjunto todas essas ações isso não vai ser uma solução que sozinho eu vou poder dar como deputado é necessário que haja engajamento da prefeitura do governo do estado dos vereadores do município é uma discussão mais ampla mas se a gente não fizer essas três coisas combater as drogas criar oportunidades econômicas porque o município não pode viver de bolsa família e de aposentados você não pode ter um sentimento no comércio de que no dia que o governo paga no dia que sai o bolsa família ou que sai a aposentadoria o comércio gira quando não sai não tem nada nós não podemos viver uma realidade dessa olha que o nosso comércio já provou diversas vezes que são guerreiros e atualmente se encontram um pouco acuados em relação a segurança são 33 homicídios somente esse ano na cidade de Barreiros e é um número crescente quando o pacto pela vida vai diminuindo em algumas regiões e vai aumentando em outras a gente vê que tem um problema como é que você diminui o número de homicídios na capital mas você pega a cidade do interior e elas vão aumentando nós temos que trabalhar tudo isso em conjunto o reforço policial e oportunidades econômicas do município são extremamente importantes nós temos que dar oportunidade ao jovem com essa oportunidade que ele vai sonhar com o futuro melhor isso passa pela educação pelo ensino técnico então é um problema amplo agora nesse momento para o agora a nossa luta já que houve com a conquista do trabalho nosso desse nosso mandato de aumentar essa quantidade de policiais do nosso quadro efetivo com essa nova contratação que está saindo para janeiro é trabalhar para que a gente consiga alguns homens sendo deslocados aqui para a cidade de Barreiros reforçando o policiamento e não deixando porque hoje está acuado o comerciante está acuado o cidadão mas a própria polícia está acuada por esse pequeno efetivo eu tive relatos aqui a gente está sempre acompanhando pela imprensa e pelos nossos amigos aqui do município o dia a dia da cidade nós tivemos momentos aqui de entrar em grupos de 10, 12, 15 pessoas de moto todos armados fazendo arruar sem se esconder todo mundo inclusive a polícia tem receio realmente de fazer o enfrentamento porque o efetivo era menor do que a quantidade de bandidos que estavam aí tocando o terror porque era isso que estava acontecendo nos bairros da cidade no centro comerciante que fica atrás das gradas o cara fica lá no fundo da loja escondido morrendo de medo de não sofrer um assalto de não perder a própria vida então é uma situação grave e precisa um olhar nós fizemos inclusive na assembleia já uma discussão sobre isso um debate algumas pessoas do município estiveram lá conosco nós fizemos uma convocação de audiência pública em parceria com a deputada Terezinha Nunes que infelizmente não foi reeleita agora e o próprio governo evitou que essa audiência pública acontecesse até hoje nós temos uma audiência pública na assembleia legislativa sobre a questão da violência em Barreiros aprovada em plenário e que não tem data marcada o governo ele conseguiu utilizando da força da sua bancada evitar que houvesse esse debate naquele dia quem esteve lá eu não vou citar o nome de ninguém aqui para não acusar alguém que esteja ausente mas os cidadãos da cidade de Barreiros que estiveram na assembleia no dia que nós trouxemos nesse debate viram deputados são votados aqui no município indo para a tribuna para defender dizer que não havia violência e querendo evitar que houvesse uma audiência pública aqui do governo do estado com presença do comando da polícia militar quer dizer como é que você quer representar um município e quer tapar sol com a peneira a gente não estava fazendo ali uma discussão para ser contra o governo não estou aqui fazendo um discurso de ser contra o governo a gente está fazendo um discurso de defender a população se eu não reconheço que eu tenho um problema de violência numa cidade como é que eu posso combater esse problema se a gente está doente a primeira coisa para a gente curar a doença é saber que está doente se eu fico dizendo que eu estou bom eu não vou tomar remédio então a gente precisa identificar a doença aqui a gente tem um problema grave crescente de segurança e nós precisamos identificá-lo então eu espero que haja inclusive nesse próximo mandato que tem um governador novo assumindo que haja esse sentimento de que há necessidade sim de modificar a maneira como a Secretaria de Defesa Social vê a cidade de Barreiros porque ela está realmente com esses índices crescentes não só nos assassinatos mas no sentimento de insegurança da população tem mais uma coisa que a gente queria fechar aqui Daniel seja um dos maiores gargalos do Brasil melhorar a formação técnica no país sempre foi tarefa importante para assegurar o pleno emprego e esse projeto reacende o sonho de milhares de jovens na nossa região a tão sonhada escola técnica que você mencionou há poucos instantes atrás eu deixei a pergunta justamente por último mas você já falava lá no início quando falou das ações eu sei que você falou que não é uma coisa de médio prazo curto prazo é uma coisa lá na frente mas dá uma esperança para os nossos jovens quem sabe isso aqui não pode ser aqui trazer para a nossa cidade para Barreiros acho que a ideia é essa esse inclusive como eu já falei inicialmente foi um pleito que a gente já tem recebido de alguns moradores aqui da cidade das pessoas que estão nos acompanhando nos ajudaram nesse processo eleitoral a importância da gente ter essa compreensão de que Barreiros ela é uma cidade que nós não devemos esquecer nunca os nossos irmãos da área rural eles merecem apoio do governo merecem suporte mas é uma cidade hoje também urbana que tem outras características que tem outras necessidades não é todo mundo somente quem nasce no centro da cidade tem a sua vida no centro da cidade nem sempre tem a vocação do campo da lavoura da área rural às vezes ele tem a vocação para poder trabalhar no comércio para estar inserido no mercado aqui da cidade como um todo e aí você precisa de cursos em outras áreas você qualificar como eu disse curso de contabilidade de administração você já tem a escola você já tem o equipamento público que precisa ampliar o número de professores e abrir novos cursos então é algo que a gente vai querer defender eu disse que não é de curto prazo porque a gente sabe que são ações que elas demoram um pouco para acontecer até porque dentro da educação o ano letivo tudo é um ano se eu não conseguir esse ano é para o próximo porque é sempre no início do ano mas a gente vai estar lutando desde o primeiro momento que é em fevereiro é por isso brigando aí com o governo federal mostrando a importância mostrando a modificação que sofre a região quer dizer uma região que tem aí jovens que estão com outra cabeça é outro momento hoje a gente tem internet está todo mundo aqui conectado as pessoas têm acesso a informação querem ter oportunidade de vida e termina sendo um custo mais alto para o poder público se você observar hoje o jovem de Barreiros quiser fazer um custo nessa área ele termina tendo que pegar uma condução um ônibus para ir por Juca vai para o Palmares vai até para o Recife para Jaboatão quer dizer ele termina tendo que se locomover para poder se preparar se a prefeitura tem que colocar esse transporte termina sendo mais caro você locomover um jovem daqui para outra região para poder estudar para poder se preparar e o pior às vezes nem volta porque às vezes o jovem vai e termina criando um ambiente para a vida dele ali e termina não retornando para o município então é importante ele ficar aqui e até você tendo esse polo e esse centro educacional em Barreiros quem sabe a gente não tenha um processo inverso as pessoas vindo de outros municípios da região para aqui estudarem e até trazerem riqueza para o município então acho que isso é essencial para a gente mudar de vez quando eu falei que para combater a violência a gente precisa dar perspectivas econômicas a gente precisa dar oportunidade à população isso passa pela educação nenhuma empresa quer se instalar no município que não tem o profissional o trabalhador capacitado ele quer ir para o município onde tem o trabalhador capacitado ele não vai chegar lá para ensinar tudo a todo mundo a gente está em uma etapa completamente diferente onde o conhecimento é muito importante então eu concordo esse é um tema esse é um tema essencial para a nossa juventude essencial para o município para a gente poder tentar mudar essa realidade e ter em Barreiros uma cidade próspera que volte a brilhar inclusive como uma cidade de referência aqui da região e hoje a gente sabe que as dificuldades são muitas para o comércio e para a economia do município Daniel nós que fazemos a Letra FM tivemos o prazer de recebê-lo aqui falando ilustrando as suas palavras agradecendo os votos satisfação foi muito grande até saíram os seus afazeres hoje na capital em algum outro compromisso mas fez questão de dar uma passadinha por aqui agradecer os assessores pessoal da mídia amigos que se encontram também por aqui nos estúdios da Letra FM os acompanhando o microfone está aberto para suas considerações finais por favor eu queria agradecer a você pelo espaço pela oportunidade e parabenizar pelo trabalho parabenizar a Letra FM que em todos esses momentos que nós aqui estivemos discutindo os problemas a gente sempre teve a cobertura da Letra FM muito junto trazendo informação de qualidade para a população e como disse na primeira intervenção aqui na entrevista quero deixar para todos aí que estão nos ouvindo nesse momento um muito obrigado pelo respeito pelos votos recebidos aqueles que votaram e que não votaram temos que escolher outros candidatos mas de toda cidade de Barreiro a gente vai ter o compromisso de estar representando o município então podem contar conosco eu espero que a gente ao longo desse mandato possa inclusive eu quero depois ver se a nossa assessoria consegue manter um contato direto com vocês para a gente estar lá de Brasília prestando conta do que a gente está fazendo acho que o político ele é nada mais do que um funcionário da população ele tem que prestar conta então é importante que a gente inclusive possa ter esse espaço para estar prestando conta do nosso trabalho estar dialogando com o município dialogando aqui com a sociedade muito obrigado a todos vocês e podem contar que a partir de 2015 a gente está trabalhando bastante pela cidade de Barreiros e com Pernambuco e aí Obrigado.